E chegamos ao primeiro domingo do ano, né? E nesse primeiro domingo, vamos saudar o sol, a água, o céu, a terra e o ar. Vamos saudar a família e os amigos. Vamos saudar o vento, a lua e o mar. Vamos saudar a saúde, a flor e o amor. Vamos saudar a vida e o seu Criador. Esse é o primeiro domingo de muitos que virão. Um novo ano entrando e novos desafios vão se apresentar em nossas vidas. É hora de pararmos para pensar e ver quais foram os grandes ensinamentos que esse ano que se foi tão desafiador, tão sofrido, com tantas dúvidas, com tantas angústias, né? Qual foi a lição que deixou? Porque para cada um de nós, eu tenho certeza que esse ano que se foi deixou uma lição. Lições diferentes para cada um de nós e algumas lições que foram coletivas. Por exemplo, olha a solidariedade como foi demonstrada, a fraternidade. Nós vimos o amor crescer. Nós vimos com certeza que a luz venceu a treva. Eu acredito nisso. Eu acho que o saldo foi positivo, com certeza. E a gente precisa parar para pensar, avaliar as nossas vidas, cada um de nós. Quais foram as grandes lições ou as principais lições. E enfrentar esse novo ano da melhor maneira possível. Com mais fé, com mais harmonia, com mais alegria. Com a certeza que Deus está no comando e Jesus está no lento. Precisamos descansar um pouquinho mais na fé. Nós ainda somos muito deficientes na fé. Nós ainda temos muita dificuldade de soltar a nossa vida. Nós temos ainda dificuldade em acreditar que as coisas boas são possíveis acontecer. E as coisas ruins são apenas lições nessa existência. Então que sejamos luz na escuridão. Que sejamos paz na tormenta. Que a gente consiga distribuir um pouquinho mais de alegria. Um pouquinho mais de amor. Um pouquinho mais de harmonia. Que a gente viva com mais solidariedade. E que a fraternidade continue crescendo. Muita paz e luz na vida de todos. E vamos pensar, gente, sempre. Deus está no comando. Ele sabe de todas as coisas. Amém. Amém. Amém.